Na terra da rainha, anjos viram princesas. Pela primeira vez em Londres, a beleza e a sensualidade vão reinar. Vitória Secret Fashion Show, o evento mais esperado do Circuito Fashion. Ao som de Taylor Swift, Ed Sheeran, Ariana Grande e Rosier. Vitória Secret Fashion Show, nesta segunda, 11 da noite, no SBT.